Joga a mão pra cima, só quem tá feliz aí! Joga a mão pra cima! Pera aí que o Pai Sandu praticamente já tá classificado pra segunda fase Quem é do papão? Joga o bracinho pra cima na palma da mão Torcida do papão, bate na palma da mão e diz É bicolor, é bicolor Vocês, é bicolor, é bicolor Cadê a torcida do Remo que tá na batalha? Mas a galera acredita pra caramba! Cadê o fenômeno azul? E diz Remo E diz Remo Prepara pra pibocar! Lá vai fogo! Tororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Vai no bar Levanta a mão que o bagulho tá doido 1, 2, 3, 4 Põe o mãozinho pra cima e grita Ele joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão Vai batendo Pega Fogo E aí, quem é Betata Pera? O é Beto do Mirim, o Beto doido Ideia Furioso Pega a visão, pega a visão Quando o Tom Mix toca, ele bota na pressão Canal na pressão A Lupe é a cabelereiro, você também comigo, papai Família Betralha, o Wanda é só Alessandra Donizinho é Maxizinho Bora Luxo Pop Bota o grave pra estremecer tudo Aniversário dele fechado, Bruxo Eu quero que todo mundo bote o celular pra cima Quem foi que carregou o celular hoje aí Bota o celular pra cima que eu quero filmar tudo nesse momento Todos vocês, galera aqui no Bar Dois Irmãos Obrigado pelo carinho de todo mundo Bota o celular em cima, todo mundo geral Bota o celular pra cima Eu quero ver Bota o celular pra cima, pra cima Botando pra cima, botando pra cima Movimento celular pro lado e pro outro Joga, pro lado, pro outro Mais um pouquinho pra cá, Daniel Jogando pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Quem é de quem é metá faz muito barulho Sai do chão E doida E doida E doida E doida Pega fogo que a meta é essa fera E diz assim Levanta a mão O meu amigo Magno Assunção Alô Chiquinho da M também Você com a gente Bora aí, goleiro Você sempre com a gente, garoto Tá arrepiando tudo Quem gosta de mulher gostosa vai sair do chão Quem gosta de mulher gostosa vai sair do chão Tá arrepiando tudo Jota Esporte, Salão Malu Freitas Pro Becum, obrigado a sair 3D, Jeremias Megafap, Unia Selby Fechado com Tumix Essa é a tropa do baile Os moleque é capageste Eles tão engançadão Tocando nas pirigantes Soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete Sinto nessa vida Aponta pro teu amigo prostituto Que tá aí no meio, cadê ele? Aponta pro teu amigo prostituto Aponta pra ele Aponta pra ele Aponta pra tua amiga safadinha Que também veio hoje pra cá Só que vai chegar de manhã em casa muito doido Levanta a mão aí pra mim! E a galera de Coracinho Marquando presença Carlinhos Marília, Christian E o Izo É diferente Muito diferente Que lembro da gente Para a produção Galia Boutique O Edson Galera da Duke Gold E o Manuel do Ouro Também Muito diferente Que lembro da gente Espanta esse sono pra cima Esse é o momento Que a mulher ficou Olha a parada do... Toma, 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 Toma... È rock in the 맛있 É rock in the... Ir с Teウ Olha o argentino, ele falou que vinha com a gente Ele tá junto com o Tomix, obrigado irmãozinho Inclusive ele e seus amigos Direto do Marajó, é argentino Muito diferente, muito diferente Que lembro da gente Quem gosta de mulher dá um grito pra mim nessa parada Só quem gosta de mulher dá um grito bem alto aí Vai Lia, vai Lia que eu estou te chamando Só quem gosta de mulher dá um gritinho Agora quem gosta de homem dá um gritão aí também Vai, sei lá, que elas estão te chamando, mano Aposta o teu nome Vai, Donado Esse é o pique do Biel Vem, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo Eu deixo Eu quero Esse negão é desenrolado, mano Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Ai preto Fala pra mim Ai preto Fala meu nome Ai preto Ai preto Ai preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que é trava, maciça também Estranha Prova um bruxo Provou uma vez, agora quer Diz assim Fala pra mim Ai preto Cê surra baixinho Ai preto Gere pra mim Ai preto Vai lá baixinho Ai preto Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Vai, faz o coraçãozinho Sai do chão De ladinho Sai do chão Faz o coraçãozinho Quebra Vai, quebra Quebra ladinho De ladinho Vai Pega assim Vai, faz o coraçãozinho Joga de ladinho Quase o coraçãozinho Tá com o tágio, meu brother Tá de ladinho Aí Quase o deboche Quase o deboche Quase o deboche Quem veio não na balsa, a balsa já tá de saída, viu? Bora, Cássio da Minha Pula, sai do chão Pula, sai do chão Sai Sai, sai, sai O Eudor Solteiro Pega fogo, papai Sai do chão Sai, 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 sai Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar porra Quero ouvir vocês Quanto eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na revuada Porra nenhuma, tu tava na revuada Porra nenhuma, tu tava na revuada Que cansada do serviço, querendo me envolver Fique na sua casa E cadê você? Quem acha que eu sou trouxa na revuada? Tu tava onde? Porra nenhuma, tu tava na revuada Porra nenhuma, tu tava na revuada Tchê, 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 tchê Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um gritinho Quem tem amigo, o talarico, dá um gritinho Tchê, 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 t Quem não estiver triste, grita aí! Lembrei que estou confiado É muita reza misturada com tristeza Olha o choro de tanta porrada na mesa Deus ama, derrama, serena É muita reza misturada com tristeza Quebra tudo, dourado! Não tem que respeitar, hein? É vulvivo, vulvivo, vulvivo É vulvivo, vulvivo, vulvivo É galatão, assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente É aquela tão assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente Esse é o momento Que a mulher vincorizada Esse é o momento Que a mulher vincorizada Que a mulher vincorizada É que ela tem uma assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente É que ela tem uma assentadinha, safadinha, muito diferente Vai que ela é diferenciada Muito diferente Que lembrou da gente Todo mundo botando o celular pra cima Todo mundo botando o celular pra cima Eu quero o celular em cima, todo mundo O celular Celular em cima Celular em cima Em cima Põe o celular pra cima Vai começar a sequência na praia Vai começar a sequência na praia O bruxo tá na área Vamos pipoca mil grau O tom que se chegou E o bagulho tá mil grau No calor quarenta graus O bruxo bota pra ferver A viagem E a viagem Come to the מהs that we Fight Morar de jeito um mix que a galera quer endoidar Morar de jeito um mix que a galera quer endoidar Acelera esse pitch, aumenta esse loop Prepara o coração que o show vai começar Disparando basurpa Toma! Hey! Oh! Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão É bagulho doido! Esse é o bruxo, detona a moral Tá criado diferente, ele é sensacional Bora, Gusto Pop! Prepara o teu aniversário, tô junto contigo, Donado O paredão pop tá dominando tudo O argentino da rave do Tom Ixer Agora é aqui Alô, Léo! O homem do celular, o homem do iPhone, aí, Léo! Esse é o bruxo, detona a moral Tá criado diferente, ele é sensacional É bagulho doido! Vai, papai! Esse é o bruxo, detona a moral Tá criado diferente, ele é sensacional Segura! Oh, 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 oh Vamos lá, Jacebo! Gasbello e também aqui a Mila Os colombianos que vieram curtir hoje Eles gostam do bagulho doido! Bora com o mix e toca no coração Bora com o mix e... Vai, papai! E se você quiser voltar É quanto? Com uma máquina do tempo Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Toda safadinha vem dançando na moral Tem o mix e tocando Ele é mil grau Assupir a nossa comunicação Pai, papai! Eu falava, toma E tu escutava, amor Era gostoso, mas doce Que se emocionou Era gostoso, mas doce Que se apaixonou Assupir a nossa comunicação Pai, papai! Eu falava, toma E tu escutava, amor Era gostoso, mas doce Que se emocionou Era gostoso, mas doce Que se emocionou Vem pra pressão! Canal na pressão É só sucesso! É que é bico seco, Moisés É, DJ Júlio Salles Toma no steak, porra! Ela fala que eu não presto Que eu gosto da caixão Duas horas pra trazer Eu não vou mudar por mim Ela fala que eu não presto Que eu gosto da caixão Uh! Compra lá, irmão Compra lá! Só que ontem eu tava em casa E eu não falo que eu não choro Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso aí você Usa prova a vida Eu vou tomar água nessa praia Eu jeito Até que um belo dia Esse dia chega E aí? Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso prazer É que felizmente Quem tiver com uma latina Na mão Levanta agora e canta! Sede não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo O Manuel do Ouro Que tá comandando tudo, viu, pai? Porque você ligou Os maninos do pop também! Sendo A maior saudade Que todos os têm Olha o bagulho doido! Ai meu Deus Eu tô passando mal O Tom Mix tá batando E o rock não é o rock E aí Jarinho? Olha o caqueado Só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Joga pra cima Joga pro céu Joga pro céu Quem tá solteiro Levando a mão aí Papão! É na rota do piribau Que ela vai no pau É na rota do piribau Que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no... Desenvola Joga de latim Desenvola Joga de latim Desenvola Joga de latim Aquila bem eu não sei se tu sabe Vou te falar e tu vê se é verdade Aquila bem eu não sei se tu sabe Vou te falar e tu vê se é verdade Vai pra house! Pega que rote Seu lobo mal que te come seu Pega que rote Jelso Barra Jálice o lobo também Pai, joga de latim Papai, faz o coraçãozinho Pai, joga de latim Papai, faz o coraçãozinho Coitou pra sentar Coitou pra sentar Coitou pra sentar Coitou pra sentar Aponta tua amiga que tá doida pra sentar Minha calma Imagina que cega de atleta Tinha que tá no 30 Joga de latim Ou descobre Eu te salvo forte Imagina que cega de atleta Ela tão movimentando Joga na peteca pra cima pra baixo É o seu arcazinho dar Carvalho arcazinha Carvalho arcazinha Carvalho arcazinha Carvalho arcazinha Quem é que não tem hora pra chegar em casa, levanta a mão Quem é que vai amanhecer bebendo de novo aí, levanta a mão Quem é que tá bebendo essas férias todinha aí, ainda tem dinheiro pra gastar também Levanta, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão O teu amigo Lizzy que tá aí do lado Mas hoje tu tá bancando ele porque ele bancou as férias todinha você E o teu amigo que é da bagaceira, levanta a mão aí Beba a água para a seca, com o mundo empatia, é a licoteca Beba a água para a seca, com o mundo empatia, é a licoteca Beba a água para a seca, com o mundo empatia, é a licitação Hoje tem colombiano, tem argentino Tem brasileiro, tá todo mundo junto Amizade sempre, meu irmão Joga a mão pra cima, meu DJ Vai, menina O PT vai amar pra nascer Cadê a Tia Cruz? E foi! Vai, gravando Wesley e CD Tô sabendo que a parada aqui é a Afrodite Quem é que vai pra ele? Vai, papai! E vai do Max Quem é que vai pro cabaré hoje? O Rit do Brasil Dança, meu primo Dança, meu primo É tão vergonhoso isso Eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco Vai, gente! Não importa o que diga, eu não vou voltar Argentino que gosta de brasileira Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos E pô, pra galera dessa noite Pô, cabalha desse bruxo Alô, colombiano, você é a primeira dama Primeira dama do colombiano Tá todo mundo arrepiando tudo aqui com o Tom Mixer Essa noite E tem cabalha dessa noite Hoje tem Tem cabalha dessa noite Tô convidado, viu? Tem cabalha dessa noite Vai, Aluxo! Hoje tem, tem! Tem cabalha dessa noite Vem muito, papai! Ô, ô, ô Vai! Sonho, parei! Isso é capricho atualizando É, cara, olha o morro Assim! Vai! Pato doido, né? O Alberto e a galera de Galapé-Mini Tá junto com a gente Olha a galera do Mirim aí Tchum, tchum, tchum! Ô, ô Só não, parei, não É ideia furioso, né? Batendo colocado Isso é capricho atualizando Na voz de navegapebração Ô, ô 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 É nóis Ô, ô Ô, ô Ô, ô Ô, ô Se olha no espelho Ô Ô Ô Ô, ô Ô Ô Ô Ô, ô 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 Eu tô na tua e eu amo você Podem me prender pelo que vou fazer Mas tudo bem Se... Pega fogo, camarão! Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui eu Não aguento aceitar que acabou Olha o teu sentimento! Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim Bem, bem, a saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Olha a tatuagem! Escrito numa tatuagem de amor Onde está seu nome em mim? Onde está seu nome em mim? Hoje eu escutei uma canção de amor Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor O meu amigo Júnior Mecânico Você Tem um problema na safera O chamo Júnior Mecânico! Hoje eu escutei uma canção de amor Onde está seu nome em mim? É o papai do ano Banda Caras A cara do sucesso Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Te ter aqui foi felicidade Agora a gente vai comer um papará Prepara meu brinco Fotos de uma paixão Lá na casa do Augusto, viu? Hoje rola um pelo chão Do amor que existiu Não há nada mais Os colombianos e o argentino Abriletando tudo aqui, pai Juntos sonhamos Juntos e... Era o argentino do Marajó Não tinha o direito Mas vou aceitar Cidade pra frente Por tudo acabar Aí! Chora por quem? Tá amarrado Bora que é bagulho doido Aí DJ Tomix Bora que é agora papai, vai! Olha dentro dos meus olhos E diz que não me ama mais E todo aquele sentimento Eu acho que ficou pra trás E agora estou chorando Sem teu amor E agora estou chorando Sem teu amor Tenta ilusão Só decepção Mas ficou meu coração E agora não tem perdão Dediquei a minha vida Toda a você Então virou as costas E não quis nem saber E agora estou chorando Sem teu amor E agora estou chorando Sem teu amor Cadê o manel do ouro? O homem tá estourado aí manelzinho! E todo aquele sentimento Eu acho que ficou pra trás Ficou pra trás E todo aquele sentimento Eu acho que ficou pra trás E agora estou chorando Olha galera o ônibus Do Cordeiro Tá saindo às sete horas da noite A partir das dezenove horas Grita Angel DJ Betis Amelense DJ Ricardo Mendes Olha dentro dos meus olhos E diz que não me ama mais E todo aquele sentimento Eu acho que ficou pra trás E agora estou chorando Sem teu amor E agora estou chorando Sem teu amor Do Cordeiro Do Cordeiro Do Cordeiro Do Cordeiro Só decepção Mas ficou meu coração E agora não tem perdão Dediquei a minha vida Toda a você Então virou as costas E não quis nem saber E agora estou chorando Sem teu amor Obrigado irmãozinho Felipe Sávio O Vitor O Jorge Do Cabetata Pera Tá todo mundo Sem teu amor E todo aquele sentimento Eu acho que ficou pra trás Ficou pra trás E todo aquele sentimento Eu acho que ficou pra trás E agora estou chorando Sem teu amor Chora não porque vai começar agora Vai começar Canal na pressão Aqui você se diverte Com os melhores CDs BES BES